Ah, não vou negar, não vou negar, Chegou a hora, vai devagar, pode chorar, pode chorar, pode chorar. É o teu nascido, ligou comigo, sem ter porquê, Vou festejar, vou festejar, o teu sofrimento, O teu é dar, você clamou contra aição, A respeito de teu amor, você pagou contra aição, A respeito de teu amor, você pagou contra aição,